Olá, ouvintes do Floresta Notícia. Através do Governo de Rondônia, a pedido do nosso governador, Marcos Rocha, diretor Sandro Rocha, a Diretoria de Fiscalização de Trânsito hoje está realizando uma atividade de fiscalização convencional no município de Alta Floresta do Oeste. O objetivo hoje é realizar uma fiscalização nos veículos com inadimplência para que podemos trazer um trânsito mais seguro para a nossa sociedade. O Detran Rondônia tem promovido várias ações em todos os municípios do estado de Rondônia, tanto através da conscientização pela Escola Pública de Trânsito como a fiscalização de trânsito para a gente trazer um trânsito mais seguro para a nossa sociedade. Muitas dúvidas que a gente recebe é se é obrigatório ter o documento do veículo impresso no veículo. A orientação é que sim, é interessante ter o documento impresso porque caso você pegue BR, alguma rodovia e não tenha internet para realizar esse tipo de consulta, você pode sofrer algum tipo de penalidade por isso. Nosso objetivo é orientar a sociedade, pois sabemos que a maioria dos sinistros de trânsito acontecem através da falha humana. Por isso, o Detran Rondônia está trabalhando e conscientizando a população para termos um trânsito mais seguro. Olha, eu acho muito importante, principalmente não só para a gente, mas para os outros também. E para mim isso aqui é muito novo, porque eu sou recém-habilitada e a minha mãe e os meus pais não me deixaram pegar uma moto sem estar habilitada, tudo certinho. Então eu acho isso muito importante, foi muito importante para mim e consciente, né? Essa atividade do Detran, de certa forma, ela acaba conscientizando a população para que transite de forma segura. O que você acha? Eu acho importante porque a questão do trânsito já foi um problema na minha vida. Meu pai sofreu um acidente justamente porque alguém estava dirigindo alcoolizado. Então essa atividade que vocês fazem sempre de estar historiando os documentos e como a pessoa está dirigindo, eu acho importante porque isso foi fatal na minha vida.